Recentemente eu recebi um comentário muito peculiar sobre os vídeos que eu tô fazendo sobre as atualizações Muitas pessoas perguntando se o CSGO Free pode voltar com essa update e o Prime também, né? E também vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje como ganhar skins de graça E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, tá rapaziada? E a pedido do Lucas e a pedido de qualquer um, galera, eu vou tá trazendo vídeos aqui no canal, tá? Então se você quiser saber alguma coisa, tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão Comenta aqui abaixo pra gente saber, pra tá produzindo uns vídeos bem legais aqui pros senhores, beleza? Antes de tudo, rapaziada, eu queria pedir pra vocês deixarem o like, beleza galera? Eu vou tentar fazer uma coisa pra galera que estiver assistindo os vídeos até o final aqui do canal da NXSGO, tá rapaziada? Principalmente pra todo mundo que estiver deixando like Se esse vídeo bater um bom feedback de like, eu vou tentar fazer um sorteio de Prime nos comentários, tá rapaziada? Eu vou falar uma palavra no final do vídeo aí, ou no meio do vídeo, ou no início do vídeo Que quem falar vai tá participando do sorteio, tá ok? Bom galera, hoje eu vou falar sobre dois fatos, duas possibilidades do que o pessoal ficou falando aí Se é possível o CSGO Prime voltar ao CSGO, beleza galera? O CSGO Prime de graça, ele é pago, né rapaziada? É quase 80, 90 reais Mas antes não, tinha a opção de você conseguir o Prime totalmente de graça Apenas jogando até o level 21 Você upava na sua conta do CSGO até o level 21 E conseguia automaticamente uma medalhinha do Prime E conseguia jogar com somente os Primes, né? Inclusive eu consegui fazer isso, tá rapaziada? Eu joguei bastante, né? E consegui pegar o CSGO Prime da maneira mais fácil possível, tá? E até hoje eu tenho essa conta e ela não pega hack, não pega nada, tá? Pode ser que seja sua, vocês querem? Comenta aí Bom rapaziada, então vamos lá então A possível chance de voltar, na minha opinião galera Lembrando que é só a minha opinião, tá rapaziada? É só a minha opinião, se você tem outra opinião, comenta, tá? É bom saber, a galera quer saber a sua opinião, entendeu? Então comenta aí pra gente saber Bom rapaziada, a minha opinião do CSGO Free voltar é o seguinte Porque o que que acontece, família? Quando o CSGO teve a boa vontade de liberar pra vocês Esse negócio do CSGO Free, ah, o CSGO Prime de graça Entendeu? O CSGO no Brasil vai ser de graça Todo mundo pensou apenas uma coisa Todo mundo não, né? Todo mundo não Mas assim, uns 40% da população do CSGO pensou isso E como... ah, não sei né galera, é o que eu penso, né? Não sei, comenta aí também se você acha que é isso ou não, tá? É opinião minha, então, né? Não tem como falar Então 40% dessas pessoas pensaram em utilizar hack E em utilizarem skin changer E utilizarem bastante cheater versus cheater, né galera? Então tipo assim, a Valve vendo isso, imagina Você dá de presente uma coisa e os caras acabam com esse presente Então tipo assim, a gente tem que ficar pensando em tudo que a gente fez, galera E eu, na minha opinião, eu acho que a Valve não pode voltar com o CSGO Free Por alguns motivos, principalmente como esse Eu acredito que a Valve podia lançar Tipo assim, ó Pra pegar o CSGO Prime Você tinha que upar uma vez ou duas vezes pro level 40 Que é muito difícil Então tipo assim, se o cara quiser cheater Ele pode cheater Mas ele não vai pegar o CSGO Prime Porque é difícil pegar, entendeu? Nossa, que teoria Se eu trabalhasse na Valve, galera Eu ia fazer isso pros senhores, tá? Porque tipo assim, uma hora você ia conseguir chegar, né galera? Uma hora você conseguiria chegar E os hackers, automaticamente, não ia chegar tão fácil Porque eles iam estar chitando e iam ser banidos no meio do caminho, né rapaziada? É uma boa, né? Tem sim uma possibilidade do CSGO Prime voltar aí Totalmente de graça E mano, você tá doido, rapaziada? Deixa o like aí E galera, eu quero ver todo mundo comentando o CSGO Prime, beleza rapaziada? Pra participar do sorteio Se você está assistindo até aqui É, CSGO Prime E um anúncio aí, rapidinho, dos anunciantes Assista aí também, tá rapaziada? Pra ter ajudado o canal DNX aí E vamos lá pro próximo capítulo desse vídeo Usar o cupom DNXCSGO lá dentro do Keydrop Beleza rapaziada? Lembrando que você ganha 3 reais E quando você clicar em adicionar fundo Você vai ter 5% de bônus Vários métodos de pagamento Pra você estar depositando no site E fora que você vai poder participar de vários sorteios aqui do canal Incluindo o inventário completo do CSGO Beleza galera? Então não se esquece não, hein? Não esquece aí pessoal DNXCSGO, hein? Olá caro espectador do DNXCSGO Bom dia Não sei que hora que você está vendo esse vídeo Comenta aí a hora que você está vendo esse vídeo Pra gente ter uma interação top, tá? Rapaziada, é o seguinte Aproveitando o sistema que eu falei pra vocês De como é o Prime, de graça Se o CSGO Prime vai ter de graça Eu vou mostrar pra vocês De uma maneira que eu sempre consegui as coisas assim Dentro do CSGO Comprar o CSGO, pegar o CSGO, entendeu? Que é os sites e skins, tá rapaziada? Você pode pegar até em dinheiro, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui, ó Vem comigo aqui, ó CSGOPolygon.com, tá rapaziada? Você coloca esse IP aí Esse link aí no Google Aí vai pedir pra você logar com a sextinha Você loga com a sextinha Eu tô com 6 dólares aqui, rapaziada 6 dólares em reais 31,98, beleza rapaziada? Aqui é um site de aposta Você pode depositar também Claro, se você quiser Não precisa, tá rapaziada? Por quê? Porque esse site Dá totalmente de graças Parece que é mentira, né? Mas não é não Você vem aqui em Bonus User Depois que logar tudo certinho Tá rapaziada? Você espera carregar aí Aí você vem aqui E entra em promo code Tá rapaziada? Você coloca esse promo code aqui, ó DNX, CSGOP, tudo junto Tudo maiúsculo E ativa, tá? Que aí automaticamente Você vai ganhar 2 dólares, galera 2 dólares em reais 10 reais e 66 centavos, tá? Você pode apostar aqui Você pode apostar aqui E tentar multiplicar Ou você pode simplesmente Fazer o 50 draw De skins de CSGOP, tá rapaziada? Tem várias skins de CSGOP aqui, ó Lotorai Tem skins muito baratinhos 250 coins 1.700 1.300 Tem muitas skins aqui Legal Você só precisa apostar Um pouquinho só Vai apostando com calma Que o site libera Pra você Tá fazendo retirada, tá ok? Galera O meu intuito aqui É sempre ajudar Os senhores Mas tipo assim Fica difícil Se vocês não deixarem o like Se vocês não se inscreverem no canal Se vocês não se inscreverem no canal Se vocês acompanham o canal De CSGOP Outro site que dá skin de graça, galera É esse tal de CSGOP Que é isso aqui, ó Eu tô com 2 dólares Só abrindo essas caixas frias aqui Tá rapaziada? É só você vir aqui no maisinho, tá? Referência code E utilizar o promo code Também tudo maior Que o DNX e CSGO, tá ok rapaziada? Aqui tem caixa de graça Eu vou até pegar uma skin aqui Ó, 2 dólares Vamos ver uma skin de 2 dólares Aqui pra completar Pra gente trocar Pro CSGOP Prime já Né rapaziada? Nós temos 2 e... 2 e 5 Nós temos 2 na linha mesmo, galera Dá pra pegar essa Scout Essa SG aqui Factor New Vou pegar essa MP9, rapaziada Que eu não tenho MP9, tá? É 2 e 3 Ó, já foi enviado Thank you You should revise Steam Trade, tá? Vou receber na minha Steam Trade Daqui a pouco Delivery Tá vendo aqui, rapaziada? CSGO Empire, né rapaziada? Que é outro site Que dá bônus pra vocês E caixa que pode dar até Dragon Lore Né? Se você ganhar Dragon Lore Pelo amor de Deus Você lembra do DN, tá rapaziada? Aqui você pode comprar até um carro Se você tiver uma sorte, tá? Você vem aqui, galera Tem uma opção aqui Que não vai estar disponível pra mim Que eu vou até sair Da... Fazer logout aqui Pra mostrar pra vocês, ó Vai ter essa opção aqui, ó Freecase CSGOEmpire.com Você clica Freecase Aí você vai utilizar o cupom Promocional DNX também CSGO Tudo maior Do negócio E você vai ganhar automaticamente 50 cents em doll Que você vai, né? 3 reais, mais ou menos 3,50 Mais uma caixa Da Dragon Lore Beleza, rapaziada? A caixa que você pode abrir Pode ganhar uma Dragon Lore Uma faca Ou uma M4 top lá Beleza, rapaziada? Boa, boa sorte De todos vocês, tá? Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês de alguma forma O canal do DNX CSGOE Vai ficando por aqui Espero você no próximo vídeo Que tá tendo 3 vídeos por dia Aqui no canal, né? Espero que eu consiga Manter essa frequência Porque tá difícil Mas é isso aí, rapaziada Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau